Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais um update de Oxygen Not Included, vai ser um vídeo rápido, acredito que vai ser bem curto, porque foi coisa simples mesmo, foi só uma coisa de qualidade de vida, inclusive o nome do update é qualidade de vida de outubro, as mudanças de qualidade, mas pouca coisa mesmo, mas eu acho que o mais notável e o mais interessante dessa atualização fica realmente na parte do guarda-roupa, no armário de suprimentos, agora você consegue vender os produtos que você já tem e trocar eles por filamento, tá vendo? Você troca eles por filamento e aí agora você pode comprar os que você quer, por exemplo, tem essas camas aqui, custa 7200 filamento, então se você sair vendendo as outras coisas que você tem, você vai conseguir filamento suficiente para conseguir o que você quer aqui, claro, se você tiver entrado vezes o suficiente no jogo e tiver pego os pacotes, tiver dado sorte de ter pego coisas boas repetidas, né? Você pode vender coisas que você não tem, isso aqui, tá vendo? É tudo zero, ó, essas aqui, porta e tal, essas coisas aqui, é tudo zero, você pode realmente vender coisas que você não tem, é, que você, desculpa, coisas que você não tem, você pode vender coisas que você tem e ficar zerado, eu acho, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, esse vaso aqui, ó, o vaso dourado aqui, ó, vou vender ele, vamos ver, ó, Vendi, ó, coloquei senzão no bolso e agora eu não tenho mais ele, tá vendo? E aí eu posso utilizar esses vasos aqui para pegar filamentos, porque para mim tanto faz esses vasos aqui, para mim nenhum deles é interessante, ó, então eu posso sair vendendo tudo aqui e sair reciclando esses aqui porque eu não quero, esse aqui eu tenho dois, aí você fala assim, ah não, Marcelo, eu não quero vender, só quero vender o que eu tenho repetido, aí você pode, por exemplo, usar aqui em cima aqui esse filtro aqui, ó, com esse filtro você coloca aqui, ó, coisas que você tem dois ou mais, aí você sai vendendo todas as coisas que você tem dois ou mais aqui, ó, tem um filtrozinho ali em cima, agora eu tenho duas dessas camas aqui, ó, essa aqui vai me dar 800 cada uma, reciclar, e essa aqui também, ó, reciclar, até mesmo porque eu tenho isso aqui na minha base atual, né, reciclar, mas aqui eu tô filtrando só por estruturas, então aqui em cima aqui, ó, nos macacões, ó, olha, dá bastante, dá 400 essas roupas aqui, eu podia vender tudo isso aqui, essas roupas aqui não fazem nem sentido, essas aqui de manga curta eu nem uso, cadê elas aqui, ó, elas dão bastante, 400, quero, aqui, ó, nem, eu nem tinha parado pra fazer ainda, por isso que eu tô fazendo aqui agora, essas aqui eu não vou mexer porque eu tô usando, tem umas roupinhas aqui interessantes, ó, com a canetinha, ó, essa daqui, ó, jaqueta rebelde, não sei o que tem de rebelde, mas tudo bem, né, partes de baixo aqui, ó, vamos ver aqui o que eu tenho na parte de baixo, tem as calças normais, aqui eu não tenho nada, tem as saias, né, as cuecas, também não peguei nada disso aqui, temos as luvas, ó, vamos ver o que eu tenho nas luvas aqui, acho que eu tenho bastante coisa repetida aqui, ó, ó, tá vendo, mas aqui é pouca coisa, né, mixaria, né, é que é mais também pelo, pela qualidade do produto, né, isso aqui é comum, ó, essas luvas aqui, quer ver, vamos pegar a minha cama lá, que é a que eu acho que eu tenho de mais, mais caro aqui, a minha cama aqui, ó, 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 7.200, e ela custa 1.800 se eu reciclar ela, eu queria pegar ou essa daqui, tá, ou essa daqui, ó, da bolha, queria pegar uma dessas duas, mas essas, essas, essas duas novas aqui são bem legais, talvez eu pegue essa do cubo aqui, porque eu tenho material suficiente pra desfazer e jogar fora, os papéis de parede aqui, ó, a maioria também, posso vender, ó, esse aqui custa 400, 400, é, parece que todos aqui custam o mesmo preço, ó, dos papéis de parede estampados, ó, mesmo, é porque todos são decentes também, né, é, esses aqui custa 100, porque são comuns, esses daqui também são comuns, certo, basicamente é isso, tá, é vender o que você tem repetido, ou até mesmo o que você não tem repetido, né, que você quer vender porque você não usa, né, e pegar alguma coisa que você queira muito aqui, então a moeda de troca agora é realmente entrar no jogo e ir pegando as coisas que você tem, as esculturas aqui, ó, aí que bacana, beleza? Vamos lá pra base agora e ver as outras poucas mudanças que tem. Então vamos lá, galera, eu vou aproveitar aqui a base atual da série, né, pra fazer aqui, pra mostrar o que tem de novidade, porque eu acho que é besteira abrir uma outra base aqui só pra fazer isso, porque é pouca coisa. Pra começar eu já construí aqui uma das novas estruturas, né, que é o sensor de luz, isso me deixa intrigado, tá, saber porque que eles colocaram um sensor de luz no jogo, já que a intensidade da luz pouquíssimas vezes faz diferença no jogo, né, mas agora temos aí um sensor de luz que você pode colocar de 15.000 a 22 lux, mas você pode colocar 0, tá, se você colocar aqui 0 aqui, ó, ele fica 0, certo? E aí você pode colocar acima ou abaixo e ele vai enviar um sinal verdadeiro ou falso, né, pra caso a emissão de luz que ele esteja recebendo esteja dentro do range que você marcou aqui embaixo, né, não sei pra que colocaram no jogo, mas eu acho que em breve vão ter que implementar alguma coisa, né, que realmente faça sentido você ter que limitar ou não a quantidade de luz que tá num determinado local. Vamos pro próximo. Olha, eu comprei a cama, mas eu vou ficar muito irritado se agora nos imprimíveis aqui vier a cama, né, vamos ver aqui o que que veio aqui, aproveitar que eu já tô gravando e a gente já vê o que que eu ganhei, tá, beleza, se eu já tinha, dispensa, beleza, só isso por enquanto, tá bom, vamos lá. Além do sensor de luz, nós temos agora um novo módulo, né, que já tinha em mods, né, que é o Critter Cargo Bay, né, que é pra carregar criaturas pelo espaço, né, esse aqui eu não, eu tenho quase certeza que já tinha, mas sei lá, acho que eles mudaram alguma coisa, mas tudo bem, agora tem de fato o Critter Cargo Bay, que eu acho que era somente realmente com mods, né, então agora é do jogo mesmo. Aqui, ó, esse aqui é o visual do Critter Cargo Bay. Eu tenho quase certeza que eu já tinha visto isso aqui, mas tudo bem. Mas tá no patch, tá, agora, então isso que importa, que agora tem e de fato tem no jogo, é, Vanilla. E na DLC, na verdade, né, não no Vanilla. Bom, agora de fato aí, entrando na qualidade de vida, né, agora armazenamentos, tem a barrinha de pesquisa aqui superior, aqui, ó, pra você ir buscar um item direto, por exemplo, você digita qualquer letra aqui, ele já vai colocando já o que tem, por exemplo, aqui, ó, poluída, tá vendo, terra poluída. Ele já lançou aqui pra mim e mostrou todas as que tem disponíveis, tá, então todas as coisas que armazenam agora possuem uma barrinha de pesquisa, tá, as que armazenam. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo, o carregador de transporte, coloquei A aqui, ó, A S, tá vendo, ele vai filtrando tudo que tem A S, aí se eu colocar outra letra aqui, A e D, aí já não tem mais. Aí é bom, porque se você quiser achar alguma coisa específica, né, que antigamente você ia ficar procurando e abrindo as coisas, então realmente é uma alteração de qualidade de vida aí que vai fazer diferença, tá, tava fazendo falta realmente essa pesquisa aqui pra colocar especificamente o que você queria ou não. Bom, uma coisa que demorou anos aí pra acontecer e até que enfim, né, eles colocaram no jogo, né, agora vai ser possível laçar diretamente o bicho do óleo, as bolhas, as vacas, né, os mul gasoso lá, as vacas gasosas e o boi gasoso, né, na verdade. E os vagalumes, tá, então agora é possível laçar eles diretamente, assim como é possível agora utilizar o mover para em criaturas, aí vai causar o laço automático, tá, vai causar aqui um laço automático. Então se eu mover esse cara pra cá, pra baixo aqui, ó, tá vendo, ele fica marcado e aí se eu colocar isso aqui pra ser feito muito rápido, ó, a tarefa, o Pedro tá indo lá, ó, ele vai dar o laço e alguém vai levar a criatura pra lá mesmo sem o ponto de soltura, tá. Qual que é a diferença do ponto de soltura pra esse aqui? Com o ponto de soltura você automatiza, né, mas você não é mais obrigado a ter um ponto de soltura pra levar uma criatura pra um local específico. Também outra, é, alteração de qualidade de vida muito boa, tá, essa aqui também gostei bastante, dessa aqui faz muita diferença, já era pra ter isso há anos no jogo, até que enfim colocaram. Vamos lá, ainda dentro das alterações aí de qualidade de vida, dessa nova atualização, é, uma coisa que demorou muito tempo pra acontecer também e até que enfim eles fizeram, né, eles removeram o carregador de transporte como, é, maquinário industrial. Ué, Marcelo, como assim? Bom, acredito que isso aqui, é, muita gente nem se dá ao, como é que eu posso dizer, nem se incomoda muito com esse tipo de coisa, mas assim, existem coisas no jogo que são considerado maquinário industrial que eles acabam proibindo você de fazer determinadas salas. que nem, por exemplo, o restaurante, você não pode ter nenhum maquinário industrial dentro do restaurante. O que que acontecia? Você não podia colocar dentro do restaurante um carregador de transporte, por exemplo, que aí você perdia o bônus se colocasse o carregador de transporte lá dentro. Tenho certeza que deve ter dezenas de pessoas que estão vendo esse vídeo agora que colocaram o carregador de transporte dentro do restaurante e não sabem que perderam o bônus até hoje, tá, ou então descobriram muito tempo depois. Mas os materiais que foram removidos agora, que não são mais considerados, é, as estruturas, né, que não são mais consideradas maquinário industrial, né, é o carregador de transporte, pra mim é a mudança mais importante. né, a estação de, essa daqui, ó, a estação de fabricação, né, a mesa de fabricação e as duas fabricadoras de roupa, né, o, essa daqui e a outra aqui, ó. Essas daqui, na verdade, né, essas duas aqui, essa aqui ainda é, essa aqui ainda é maquinária industrial, eu acho. É isso mesmo, essa aqui ainda é maquinária industrial, o que não são é a fábrica têxtil e o refaixonador, os dois não são maquinária industrial. E os que passaram a ser maquinária industrial, mas eu acho que já era o esmagador de rocha, eu tenho quase certeza que ele já era, né. A efinaria de metal, a turbina, né, a turbina não era, ela passou a ser agora, a turbina vapor, o que mais? A, um que eu não concordei, que deixa eu ver, acho que a gente consegue até ver aqui agora se já realmente aconteceu, se eu perdi aqui o bônus, é, perdi realmente, ó. Eu perdi o bônus do último quarto aqui, ele não tá sendo mais considerado quarto privado, porque a saída de alta pressão agora, ela é maquinária industrial, né, e o que que isso acontece? Não pode ter maquinária industrial dentro do quarto, que se não perde o bônus, olha aí, então eu vou ter que alterar essa última sala aqui, por conta, é, coisa é besteira, tá, isso aqui é só trocar de lugar aqui, não tem problema, mas, esse aqui eu não concordo, tá, eu não sei porque a saída de alta pressão é considerado maquinária industrial, mas, tudo bem. É, eles deveriam mudar, então, a saída de, a saída que é a pequena aqui, né, a saída de gás normal, pra cima de dois quilos, né, pra chegar pelo menos a três quilos e meio, quatro quilos, vai, que é o limite aí pros duplicantes no ritorário e os chimpados, mas, tudo bem. O robô minerador também passou a ser, a estação de controle de energia, né, também não faz sentido não ser essa daqui, ó, no caso, é, a fábrica lá de, de munição, que eu ainda não tenho nessa base aqui, e o atirador de, que atira em meteor lá, o meteor blaster também, é, é, é maquinária industrial, mas esses aí deveriam ser realmente, né, então, uma alteração de qualidade de vida aí, uma muito boa e outra muito ruim. Bom, galera, então é isso, tá, basicamente é isso, essas são as alterações que eu achei mais importante trazer pra vocês, demais, é, bug fixes, né, essas coisas, as blueprints lá, foi inserido, é, mais 60 tipos de blueprints, né, lá fora, lá pra, pra você poder desmembrar, ou então, é, fazer as suas próprias, né, o restante foram alterações, é, 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 né, coisa que mal vai fazer diferença pra maioria dos jogadores, né, mais de qualidade de vida, né, mas de qualidade de vida, achei algumas interessantes, outras nem tanto, né, ah, inclusive no Space Adult, né, na, na, na atualização, é, 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 a respeito do, do maquinário industrial, o lançador interplanetário, né, a prensa de diamante e a prensa de gosma, é a prensa de gosma o nome dela? É, é, prensa de gosma, elas também se tornaram agora maquinária industrial, né, elas não eram antes, beleza? Espero que vocês tenham curtido, falei que o vídeo era curto, né, mas, de fato, tem algumas coisas aí que são realmente interessantes, né, a gente se vê continuando a base aí do Hardcore Plus, a gente se vê lá, valeu, falou! Hardcore Plus, a gente se vê lá, valeu, falou!